E como já está ficando Ficando primeiro pessoal É Se você está contato com a rurada Já não pode ficar comendo Não pode ficar comendo Não pode ficar comendo Rapaz, dá uma fome Ficar olhando aqui Agora eu vou botar uma cebolinha né É Uma cebolinha Uhum Eita vai Eita Aí sim viu Agora vai o pimentão Pimentão pessoal Pimentãozinho Para colorir Para dar sabor É a Índia que está em segundo lugar Assistindo nosso vídeo aí Com comida Rapaz, nós está bom demais viu Pelo amor de Deus Seu cozinheiro já está ficando Um toque das galácteiras aí Pernil De carneiro pessoal Carnezinha bem molinha Uma cebolinha Pimentão Aê Olha Olha Pronto Olha como ficou aí Olha como ficou aí Olha o feijãozinho pessoal Olha o feijãozinho pessoal Aí você está assim caprichando o feijão Olá pessoal Sejam bem-vindos ao nosso almoço E Deus abençoe a todos que estão assistindo ok Vamos lá Vamos lá Meu prato Meu prato de barro também Cheio lá com o feijão Esse é meu prato E aí seu cozinheiro está indo bem? Olha E aí Eita Hum Chega pessoal Vamos lá Trabalhe nele Trabalhe nele aí Olha Hum Olha Olá pessoal Sejam bem-vindos ao canal Estrela Alves Com a permissão do nosso Senhor Deus mais um vídeo pessoal Estamos aqui no sítio Olho d'água do município de Tupanatinga Pera Nabuco Estamos aqui na casinha de barro De seu Francisquinho pessoal Do cozinheiro Hoje nós viemos de terminar de rebocar ela aqui por dentro E fazer também E a comida né pessoal Hoje é no tacho Viu? Vamos ver a novidade ali com ele E aqui é um sítiozinho dele né Uma chacrazinha pequenininha Pessoal acompanha o vídeo aí Que tem muita coisa boa hoje aqui E aí tá ó Seu cozinheiro aí Seu Francisquinho Tudo bem? Tudo bem graças a Deus Estamos na vontade de Deus que é o homem mais forte da terra né Muito bem Graças a Deus Pronto E hoje o que nós vamos ter no tacho? O cordeiro acibulado Cordeiro acibulado Cordeiro acibulado Deus quiser né E o feijãozinho tá cozinhado Tá cozinhado Tá terminando de cozinhar né Tá terminando de cozinhar aqui Muito bem pessoal Muito bem Feijão O feijão Olha Pronto Pronto E hoje nós estamos Fazendo o restante do reboco né É É Na semana passada nós deixamos essa parede aí Foi dado um cheio né Hoje nós terminamos Terminou de rebocar direitinho Passar lucha né É E aqui ó Essa outra parede também foi feita hoje ó Ela tava assim pessoal Ela tava assim pessoal Ó Viu Ela tá assim Vamos Menta barro na parede aí Pra o povo ver Agora Poxa aqui né Deixa que eu seguro pra Não escurecer muito aí Eu seguro a porta É isso aí pessoal Já chegando cedo hoje aqui Já Senhor É isso aí é É Chegamos cedo hoje aqui pessoal Já começamos Já traçamos o barro Já pisoteamos o barro aí Estamos aqui ó É É barro areia Um barro daqui da região Um barro muito bom Trouxemos esse barro lá da casa de Seu Piá Um barro ótimo pra trabalhar Sim mesmo Pra fazer fechamento de casinha de barro E Colocamos uma margadazinha de cimento Bem pouquinho Um pouquinho pra você né É E aí o resultado é isso aí ó Olha a paredona bonita aí Bem rebocada Pode ver pessoal Que o reboco que nós fizemos no passado aí ó Não tem trinco Né Não tem trinco Pessoal O almoço de hoje É patrocinado por Cosmo Alves Cosmo Alves Itu São Paulo Um abraço aí Cosmo Cosmo Alves Adriana a esposa dele Tudo da família né senhor É É Cada dia mais Júnior Filho dele Pedro Ele mora em Itu E o sobrinho dele E o sobrinho dele que mora lá Que vive com ele lá Que eles tem em pleiteira de construção civil É E É João João Engenheiro Um abraço aí pra toda essa galera aí Aí o Cosmo Hoje foi quem patrocinou o seu Francisquinho O nosso almoço É Ele e a família dele toda completa né Filho Neto É Isso aí pessoal É Eu vou soltar aqui a porta Seu Francisquinho Pois é isso aí pessoal Acompanhe o vídeo aí Esse é o nosso barro aqui Foi Nós estamos usando Acompanhe Nossos vídeos aí Hoje É Carneiro no tacho Acibolado Né seu Francisquinho Acibolado Eita É O pessoal tá falando da Tem o A saídazinha pessoal De fumaça lá Ela tá só na boca Só na No pé da parede lá Aí vamos puxa Botar o canto subindo lá por trás Viu Mas tudo certinho Ó pessoal Como fica bonitinho o rebocado né Ó E não trinca O reboco que nós estamos fazendo aí E não trinca A parede Pronto É isso aí pessoal Agora Vamos deixar seu Francisquinho Vamos terminar ali E aí a gente passa Aqui pra cozinha pessoal Tô Louco pra ver Funcionar esse tachão aí Luca Do canal Desbravando o Sertão Um abraço aí Meu amigo Luca Estamos aí Luca Olha Luca também assiste o canal Ele disse que a família dele Assiste o canal aí A nossa A nossa A nossa A nossa Pronto Um abraço Para o seu Francisquinho né É Muito bem seu Francisquinho É isso aí Luca Um abraço Deus abençoe É o canal Desbravando o Sertão Um canal muito bom de assistir Já venho acompanhando o canal deles Há muito tempo Eles estão chegando a 100 mil inscritos Né Deus abençoe E a nossa novidade também do canal É O nosso 30 mil inscritos né Seu Francisquinho 30 mil amigos Amigo Viu Chegamos a Vai sim Se Deus quiser Chegamos aos nossos 30 mil amigos Pessoal E é isso aí Vamos pro almoço Eita Eu sei que já Já que tem comida Tá Foguinho aceso Ó Acabou Pronto Aí Pronto E o bichão tá ali guardando né Aqui ó Eita Olha o rapaz Pro fogo Eita Olha o tachão pessoal Olha o tachão E agora vamos cá Espera aí Vamos Dar uma arrumadinha nele Bota ele aqui no No nível Eita Pessoal a casinha é meio escura Mas nós temos uma janelinha aqui em cima Dá pra clarear aqui um pouco Né Pronto Tacho no fogo Feijão Feijão já tá prontinho aqui pessoal Viu Arroz também Aqui já tá pronto Viu Aqui nós temos o O O O carneiro É o carneiro É o O pernil pessoal É o pernil É o pernil Ó É o pernil Pernil de carneiro Olha o ossinho Esse é o pernil de carneiro Cebola Né Aí Pimentão Cheiro verde Pra nós colocar no final E pôr um pouquinho aqui no feijão Agora nós vamos botar a banha A banha de porco Olha pessoal Olha 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 É Acho que ela tá boa Se ela esquece né Eu vou botar um pouquinho Tá bom né Deixa eu escutar mais Que a gente cada vez né É Olha pessoal E dona Marlene Não é que só A Irlanda O esposo Olha É A senhora Sabia que ele tem Esse dom de cozinheiro Já sabia não né Sabia Ele sempre cozinhava Ele não sai assim de casa Ele cozinha É né É Que maravilha viu Pois é O cozinha do seu Francisquinho Pessoal Já terminamos aqui A paredinha Estão tudo rebocada aí Tudo rebocada Tudo limpinho Agora nós vamos pro almoço Seu Francisquinho Até tomou um banho Já trocou a roupa Olha Agora retornou Tava todo melado de barro É isso aí Acho que esse é banho já dá Se eu boto mais Tá bom Vai bota mais um pouquinho Ela já está se derreta É muita Vai Essa é uma coisa boa Pode guardar ela É isso aí pessoal Já já A benção de Deus A benção de Deus Deus abençoe a todos Pessoal que estão assistindo aí E não esqueça de se inscrever No canal Juntos Sabe mais forte pessoal Tá Eu não vou usar mais não Dona Marlene É Acho que é muito Viu Ô Dona Marlene Traga o potinho pra cá Minha fia Por favor Vamos É Vamos tirar um pouquinho Do tacho Apenha 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 Essa é da hora Porque pode botar muito E custar Né Seu Gelo É Minha fia É porque É bom tirar mesmo Eu fui demais mesmo Tá bom Seu mais Tá bom Pronto Pronto A gente faz Aqui é Aqui é tudo ao vivo Pessoal É assim Viu É assim mesmo Tem nada combinado Né Seu Francisquinho Não sei não É Eita Olha o suco aí Ó Já tem suco já A senhora A senhora já veio pra cá Mas Felipe Marlene Marlene hoje tá aqui A filha do seu Francisquinho Vamos pra cá Vem pra cá almoçar Mas Felipe tem vergonha De se apresentar na câmera Né Mas ele grava É É Mas é tão bom Que eu vim Pra se apresentar Né É É É É É isso aí pessoal Pode deixar Tinho aí Corminho Cosmo 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 Alves Aí Corminho Um abraço aí pra vocês É Deus que abençoe E a família toda Né É Aproveitando aqui Um abraço pra Ediane de Carvalho Santos No sítio Serrote Verde Aqui no município de Itaíba Né Que é nosso Um abraço Do seu amigo Francisquinho É Ediane Um abraço Ediane de Carvalho E Catarina Catarina E o primo Júnior Das Guariba Um abraço aí pra vocês E Deus abençoe Aí Um abraço pra galera Da Guariba Todinha Na região que eu me criei Né Me criei ali Um abraço pra aqueles Amigos do Do Bimirim A gente Deus que abençoe todos Né Todos Deus abençoe a todos Pessoal que estão assistindo Aí Eu vou mandar um abraço Pra toda a minha família Que eu tenho Bimirim Em São Paulo Abraço pra todos É Pra todos Que estão assistindo Né É E nós estamos felizes E mais O canal O canal A 30 mil amigos Né Oxi Eita que maravilha Se Deus quiser Se Deus quiser É Bora Tacho Deixa Deixa esquentar mais É Eu quero ver o chiadão aí Se eu boto Com o garfo É Tem que ter O garfo É Essa musiquinha Nós estamos no período Aqui de Semana Santa Aqui no Nordeste É música O que é impressionante Viu Tem que estar Tudo coberto É isso aí pessoal Sempre que a gente Faz um almoço Nós faz alguma coisa Né Tá fazendo alguma coisa Né São Francisco Ninguém tá fazendo Almoço O brincadeira Né É A gente faz É A gente faz Nossas coisinhas aí Nossos Nossos benefícios aí Nossas ação Né É E aí aproveitando E aí aproveitando E faz o almoço Então a gente Já grava também Né Hoje ó Terminamos de rebocar A casinha dele Aqui de barro Depois nós vamos dar Uma reteilhada É vamos reteilhar Vamos reteilhar Ela Vamos deixar ela Toda pequenininha aí Depois nós vamos costar Também um pauzinho Que ela tá com a linha Querendo cair Mas e Né Ali né É ali tá querendo cair Ali É nós vamos trocar Essa linha Se Deus quiser Não botar um brabo Lá pra segurar Né É Se Deus quiser Pois é isso aí Não pode deixar o bichinho cair Né É Não por que Pessoal Ô seu Francinho O pessoal tava confundindo Que o senhor morava aqui Não Tava morando Né Mora né No caso Não O senhor morava Era a casinha dele Pessoal A casinha dele Era aqui E aí eu tenho vontade Se eu fiz assim Se fosse pra voltar pra cá Eu voltava Porque a gente A gente nascemos Nascemos nu Estamos vestidos Primeiramente por Deus Né É verdade Nós sem Deus Não somos ninguém É Aí pessoal Ele mora numa casinha Aqui do lado Aqui é do lado Aqui da casinha de Barra Tem muitos vídeos aí Com a casinha dele Inclusive ela tá prestando De reforma E logo mais não Fazer a reforminha Na casa dele Porque essa casa Ele ganhou da igreja Da congregação Cristã No Brasil Da congregação De Recife Vieram aí Perguntaram se Eu era feliz Morando na casinha De Barra Com o senhor Aí pegaram Me diz Irmão Deus preparou a casa Pô irmão Eu disse Que é Oxi Mas eu quero eu Isso tá bom Vamos lá Já tá pronto Tá quente Tá quente Vamos botar a carne É Agora já vai ser Com essa Pessoal É Um galfo É De um por um Peraí 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 Pode ir É Vai arrumando ele Peraí É Peraí É É Que é Cortado Dois Rolete Pessoal Ó Cortado Dois Rolete Rolete E a gordura Cheira E a gordura Cheira Gordura De porco Hum Olha Vamos pôr mais Isso é pernil De carneiro Pessoal É feito Um roletozinho Aí Pronto Falar nisso Mostra aqui a vocês Onde nós comprou Compramos no açougue Eu fui Mas eu cozinhei O seu francisquinho No açougue Açougue público De Tupanatinga Fomos lá Escolher A carne Né O francisquinho Fomos lá escolhendo Né Tá aí O menino aí Cortando aí A carne Direitinho Fazendo os roletozinhos E aí Foi ontem No dia da feira E hoje aqui Nós estamos Aqui pessoal Olha E aqui já está aqui Aí Eita Pernil de carneiro Pessoal Pernil de carneiro E agora Vamos deixar aí O fogo Fazer o trabalho dele E o tacho Agora vamos Empurrar fogo Bastante Fogo aí É isso aí Pronto Agora vamos Agora vamos Deixar o Que tem aí Né É E o cheiro Pessoal Olha Se eu fosse Mandar Lembrança Paz Para todo Dos canais Eu mandar Porque é É Nossa amiga Xavier Aventura E Samuel O menino do pastel Eu estava sempre Assistindo nosso canal Mais mãe Maria Que é a mãe De Xavier De Xavier Assistindo nosso canal Manda foto Não é Xavier Mandando foto Que assiste A gente Que legal Pronto Deus abençoe a todos Aí Né Meu amigo Chico Museu Estamos aí Olha aí Logo mais Estou aí também Viu Acho que lá Para julho Vou fazer uma vivência Novamente Pronto É isso aí Pessoal E Alan dos Pio Meu amigo Alan dos Pio Logo mais Eu estou aí Com você Viu Vamos aí Dar um abraço Em francisco E levar uns presentes Para ele Deus quiser É isso aí Pessoal Vamos adiantar Mais Isso aí Vamos aguardar Fritar Olha 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 Como é Que está ficando Já Deixa ela Assar mais Aí o senhor Vai Cortando ela Olha Como já está ficando Está ficando Primeiro Pessoal É Se eu voltar a contar Do carro Já não pode Já ficar comendo Nós vamos até terminar Logo Porque Está de torradinho Rapaz Dá uma fome E aí Ficar olhando Aqui Olha E o cheiro Pessoal Que está subindo A gordura De porco Né É A gordura De porco É A banha De porco E a carne De carneiro Que ela é cheirosa Mesmo Rapaz Olha Que maravilha Já já está pronto Pessoal Já já está pronto Tenham paciência Vamos esperar Para comer mais Nós Né Vocês lá E não aqui Né Porque se quiser É Mas É É Rapaz Eu assistindo Vídeo de comida Eu não gosto Muito não Rapaz Qualquer hora dá fome Tem que assistir Na hora que quiser comer Não é que eu peguei Eu assisti aquele Aquele Que aquele daqui Nós estávamos fazendo Aquele do Foi do que? Foi do Do pirão Do pirão Do pirão Do pirão Eu fui de noite Eu fui logo Para panela De noite Às horas da noite A barriga Tinha vagada Um pouco E vou Pôr Eita É Está ficando bom É É Olha Ótimo É Isso Aqui já está ficando pronto Né Seu cozinheiro Vamos testar Né É Você quer Se não está Se está bom Se já está bom Né É É Deu um pedacinho Olha Rapaz Olha É Isso aí pessoal Vamos pegar aí Ó Que maravilha aí Ternil de carneiro No tacho Pessoal Cimento Cimento aí Eita Quando é pequenininho Que eles vão para cá O tachar né E aí Está uma beca Não está Está a primeira Hum Rapaz Do céu Bom demais Bom demais Se você colocar alguma coisa Vamos botar aqui Aí Vamos botar uma coisa É Aqui está Acho que é o primeiro Tá bom Tá Tá ótimo Olha a primeira Hum Agora botar uma cebolinha Né É Uma cebolinha Uhum Eita Olha Aí sim Viu Agora aí meu filho Agora o cabra Sei não Vamos pegar isso aí Olha Tem o franciscinho Que maravilha Que maravilha Agora aí está isso Rapaz Ternil de carneiro Pessoal Não passa A carne bem molinha Bem molinha Agora vai o pimentão Pimentão pessoal Pimentão Pimentãozinho Para colorir E dar sabor Epa Caiu aqui Epa Caiu aqui Você viu aí É Olha que maravilha Pessoal Pronto Pode fazer o lereado aí Hum Olha que maravilha Pessoal Eita Pessoal Um abraço aí Para todos Que estão assistindo Aí Pessoal Um abraço Para todos A turma da Bahia Muita gente falando Comigo aí No zap Deus abençoe A todos vocês Pessoal da Paraíba Muita gente falando Comigo aí Né Também Pessoal aí Do Rio de Janeiro São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo é em peso Impressionante É Deus que abençoe Minha família Né Quero mandar um abraço Já exclusivo Para um país Que é o segundo lugar Que está assistindo Nós O segundo lugar Era os Estados Unidos Agora o segundo lugar Que está assistindo a gente É a Índia Impressionante É a galera da Índia Vocês que estão aí Na Índia Um abraço Para todos Deus abençoe Olha que impressionante O YouTube disse Estrela Você está sendo assistido Ele faz um testezinho Né É Aí eu vou Responder lá Eu respondi Estados Unidos Segundo lugar Aí tive essa surpresa A Índia É a Índia Que está em segundo lugar Assistindo nossos vídeos Com comida Rapaz Nós Está bom demais Pelo amor de Deus Seu cozinheiro Já está ficando Top das galáxias Mas aí O senhor já arruma Vamos colocar agora Um cheiro verde também Não Deixa para o finalzinho Para o senhor levar lá A gente Eita Estou aqui engasgando A gente lá O local para pôr Pronto Pode ir a gente lá Né É O feijão Leva a salavisa Para pôr A panela do feijão Lá Pronto Essa é para o feijão Né É Até para botar O apoio de feijão Né Olha pessoal Olha pessoal Como já está ficando Pernil De carneiro Pessoal Carnezinha bem molinha Uma cebolinha Pimentão E o cozinheiro Já saiu ali Para a mesa ali Organizar Para receber o tacho E é isso aí Pessoal Isso aí Um abraço aí Para a galera Da Índia O país em segundo lugar Que está nos assistindo Que maravilha E aí seu cozinheiro Aqui ó Já está pronto? Oxe Está começando né Fica bom Vamos embora Beleza Já se metemos aqui ó Estou olhando Comendo a carne lá Aqui pessoal Experimentou já né Oxe Lá Ê Eita Está na Marlene Fica sorrindo ali É É Pronto Vamos levar Né Tipo da coisa agora Ou depois Senhor É o comento assim né É Olha rapaz É Vamos botar Bota um pouco lá Porque não feijão não Quero lá mesmo Bota só por cima Assim só Só um pouquinho por cima Com a mão mesmo Aê Pronto Pronto seu cozinheiro Vamos levar Taxa na mesa Taxa na mesa Para nós Não para deixar assim É É Já está no peijão lá Olha pessoal Pegando o taxa É tão grande Que tem que ser assim Com as duas mãos Vem pessoal Cuidado aí Eita Olha A benção do teu Taquinho Eita Rapaz Se o carro for fraco Ele não consegue O taxa já é pesado Aê pessoal Aê Olha a benção Olha a benção de Deus Que maravilha Olha a benção Já posso começar Com botar meu prato Pode começar Bota logo o teu aí Que a mulher botar logo Quer ver ele botar neve Como neve Não Hehehe Essa é maior Então tá bom Essa aí É Olha Olha pessoal Olha como ficou aí Olha o feijãozinho pessoal Olha o seu franco aqui Caprichando no feijão A mulher botou o que aqui Botou um tequinho aqui De novo Esse aqui É carne Esse é o que o seu estilo Ah sim É o que veio de lá É Aqui pessoal Onde é que a farinha estava Que eu estou caçando Olha a farinha Olha Estou até voando pessoal Mas é assim mesmo É do vento Agora da senhora Rapaz eu estou botando arroz de mão Mas eu vou botar mesmo Quando tem vontade Comer Comer E quando tem vontade E saúde E saúde Aí dá falta outra filézinha Buscar com outra filézinha Puta pazinha Estela Olha Que delícia E aí pessoal Olha pessoal Estou lindo Se você se inscrever no canal Estela Aos juntos É mais forte É isso aí pessoal É Continue se inscrevendo aí No canal aí Olha o pedacinho dele Olha A tamanho de um pedaço Aí sim Aí sim E agora Cebola Cebola Eita Agora sabe minha filha Não jeito para quem está assim Né Estela Tem umas moscas Vem que nós somos um período de moscas aqui pessoal É Perturba demais Perturba demais E eu vou começar a comer Viu pessoal Olha É isso aí Dona Marlene Cadê o pato Felipe Ô Felipe Felipe Chega meu filho Vou estar ali Eu vou fazer meu prato E o pato Felipe Ô seu Francisco Eu quero Depois o senhor vem para cá Para nós fazer uma foto Pronto Pronto Tá bom Tá marrando cebola Olá pessoal Sejam bem-vindos ao nosso almoço E Deus abençoe a todos que estão assistindo Ok Vamos lá Olha Tem aqui o meu prato Tem um pratinho de barro também Deixa eu ir logo no feijão Deixa eu ir no feijão aqui pessoal Feijalinho Não quero carne A carne eu quero a baleia Agora vamos Uma farinhazinha Gosto muito da farinhazinha fina Aí vamos fazer o O traçado E agora um arrozinho pessoal Olha Que maravilha aí ó Arrozinho branco E agora vamos nele Eita olha Eu não sei não qual que eu pego Deixa eu ir logo na verdura Olha Olha pessoal Cebolinha, verdurinha dessa É bom demais Olha Maravilha Maravilha de Deus Seu Francisco Vamos tirar uma foto ali Pronto Pronto pessoal Esse é meu prato Esse é meu prato E é isso aí Vamos fazer uma fotinha Uma foto aqui Chega lá Marlinho Vamos lá com um copo de suco Vamos lá com um copo de suco na mão É Vamos lá Vamos lá Vai querer estudar Chega pra cá Chega pra cá É Aqui assim É Vem mais pra cá Aqui mano Pra cá sair a porta Olha Olha pessoal Abenço a Deus aí É isso aí Obrigado Deus abençoe a todos E aí seu conzeiro Está indo bem Olha Eita Que legal pessoal Vem mais pra cá Trabalho nele Trabalho nele aí Olha Eita senhor Jesus Olha Vamos que vamos É bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Vamos lembrar do nosso amigo Dandinho Ele falou que feijão é bom demais Feijão é bom demais É Eita que maravilha de Deus Olha a benção aqui Um abraço aí Um abraço aí pra todos Que estão assistindo Obrigado aí Deus que abençoe todos Né Né Seu Francinho Já somos Trinta Mil Amigos É uma maravilha de Deus É isso aí Se quisermos chegar O tanto que for Que Deus quiser Nós chegamos lá né É Deus abençoe Deus abençoe todos Que estão assistindo a gente Um abraço pra Nosso Meu amigo Cormin É o Cosmo É Aí Cosmo É O patrocínio Lembrando de você aqui O patrocínio Hoje foi de Cosmo Itu São Paulo Cosmo Adriana Júnior Pedro É todos da família Que são os filhos dele Deus que abençoe Isso aí Seu Francinho Aí na luta Com aquele Pedação de pernil Estão batendo aqui Pessoal Viu Eu não Não fico Eita Meu Deus Eita Pai É Pessoal Seu Francinho Tem que comer Um bichinho Mas tem que comer mesmo Né Dona Marlene Dona Marlene Só rir A bichinha Ela está trabalhando Vagazinha ali Tem que rir Né É isso aí Vamos lá Deus abençoe Abençoe a todos Né Dona Marlene É Verdade Tchau